Pessoal, olha a farra, logo cedo. Olha que figura. Aí, ó. Olha esse antigão. Ó. E vai comendo com a beleza, ó. Aí, ó. Não quer ser incomodado. Tem uns aqui que é pequeno. Ô, meu. Ei. Que farra é essa? A farra dele aí, ó. Que que é, ó. Coloquei banana aqui, ó. Ó, bacana. Ó o outro chegando. Olha. Tudo cismado, ó. Eles estão a risco, pessoal, com o filhotinho e eles mordem. Às vezes, na maioria das vezes, não deixa os filhotinhos descer. Os filhotinhos ficam lá em cima. Eles pegam a banana e levam. Mas não deixa descer. Não confiam muito na gente. Olha eles aí, ó. Com o filhotinho ali, ó. Ó. Olha. Aqui, ó. Quer ver? Vou chamar um deles pra dar banana. Ó, pessoal, ó. Deixa eu pegar mais banana ali. Peguei mais banana. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aquele ali tá com o filhotinho, pessoal. Olha lá. Eu falei, ó. Eles não deixam o filhotinho descer, ó. Olha lá. Aquele ali tá com o filhotinho ali, ó. Olha esse aqui, guloso. Olha esse aqui, ó. Esse cheiro Acho que agora eles vão embora Que bacana a natureza viu Chuvante mais É agora eles vão embora Pra comeram A gente vai embora A gente vai embora E a gente vai embora Tchau